Agora, 7 horas 39 minutos, como é que fica o tempo e a temperatura hoje no fim de semana em Alagoas, hein? É o que a gente vai saber agora. Às sextas-feiras a gente recebe aqui com muito prazer o professor e meteorologista Monal Teixeira. Como vai o senhor? Bom dia, bem-vindo. Chove, chuva, chove sem parar. Essa chuva hoje vai continuar? Que chuva é essa, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia pra você, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. Então, bastante área de instabilidade que vem do oceano para o continente deve manter o tempo bastante estável pra hoje e pra sábado e domingo, né? Essas condições são normais pra essa época do ano. Julho é o mês também bastante chuvoso, o último mês da quadra chuvosa. Então, essas condições devem se manter, né? A atenção fica mais na parte norte do nosso estado, né? A partir de hoje. Bastante chuva deve ocorrer a partir de... naquela região de matriz de Camaragi pra cima, né? Maragogi principalmente. Então, pega a matriz de Paratinga, Porto Calvo, Maragogi... Porto Calvo, exatamente. Essa área aí deve sofrer bastante com chuva. Tem até um alerta da SEMAR que fala de chuvas, né? Entre hoje e amanhã, amanhã de sábado. Então, isso bate também com o que o senhor conseguiu apurar, né? É, justamente. Essa estabilidade deve continuar até sábado, mas o domingo também segue parcialmente dublado. Mas a tendência é que, pelo menos no sábado, a umidade deve aumentar bastante, né? A chuva deve aumentar bastante. Então, ok. Nós temos aqui imagens ao vivo das câmeras que ficam instaladas na torre da TV Pajussara, bem do alto. Olha só, a gente vai vendo aí que tá chovendo. Essa chuva deve continuar? Vai parar que horas? Ou eu tô querendo saber demais? Não, deve continuar durante a maior parte do dia de hoje. São chuvas fracas, mas porém pernitentes, né? Deve permanecer durante todo o dia. Vai ter um período de melhoria, sim, elas vão cessar um pouco, mas muitas nuvens e chuvas ainda deve continuar. Então, deve assistir o dia inteiro, assim. Isso, deve ficar perdendo. Vai sair de casa, leva sombrinha, guarda-chuva, se não leva banho. É, há uma tendência de melhoria no período da noite, né? Finalzinho da tarde pra noite, sim, dá uma tendência de melhoria. Mas a tendência, que é a maior parte do dia, é ter um tempo chuvoso. Professor, a gente sai das imagens da câmera da torre da TV Pajussara e vamos para as imagens do satélite. Tem muita nebulosidade. Exatamente. No oceano, na costa, isso significa realmente isso que o senhor falou, o dia inteiro com o tempo fechado, né? Tem bastante estabilidade que está vindo o oceano aqui para o continente, principalmente em toda a faixa litórica, na zona da Mato, parte da região do Agreste, deve ocorrer com essas pancadas de chuva. Salva aí a região do sertão, né? Apenas nebulosidade variável. Só para lembrar, deixar claro, é para a gente ver isso aqui tudo verde, né? Pois é. É, mas hoje a gente está vendo tudo branco até o oceano vindo aqui para o continente, o negócio não está fácil. Podemos ver um pouquinho de verde aí a partir da segunda-feira, segunda e terça-feira a tendência de melhoria. Melhora. Então bora, professor, a gente sai dessas imagens do satélite e vamos agora para a previsão de amanhã. Deve ter muita gente de folga querendo saber, será que vai chover na minha folga? Professor, diga para a gente. Pois é, a tendência é um sábado com bastante nuvens, chuva, deve ocorrer aqui em Maceió, com a máxima de 27 e a mínima de 22. Arapiraca, o tempo segue parcialmente nublado, 29 a máxima com 19 a mínima. Peneiro também, o tempo segue nublado, 26 a máxima e 22 a mínima. E Maragogi, 27 a máxima e 22 a mínima também, segue com bastante nuvem, chuva ao longo do dia. Então sábado também deve ser chuvoso por aqui. Domingo, traga uma notícia boa. É, domingo a nebulosidade diminui um pouco, mas a tendência ainda é que ainda ocorra chuva com a máxima de 28 e a mínima de 22 aqui para a capital. Arapiraca, chove no período da tarde, 29 a máxima e 21 a mínima. Peneiro também, o tempo segue parcialmente nublado, 28 a máxima e 22 a mínima. E Maragogi também, parcialmente nublado com chuva, 28 a máxima e 22 a mínima. É uma tendência aí do tempo de domingo ser parcialmente nublado. Vamos entrar agora com a tábua da maré, como é que a gente fica, porque passeio está difícil, né? É, boa. Mas pelo menos vamos ver, né? Notícia boa aí para quem é sofista, será que tem? É, para o primeiro final de semana, o sábado e domingo aí o horário está excelente, né? E o pico da mínima aí também, 02, às 10 horas e 11 minutos. No sábado. No sábado. A alta às 16 horas e 19 e 1.9 também, não está muito alta, o pico está em 1.9. Para o domingo às 10h53, 02 e a alta às 16h58 e 1.9. Vai ser um sábado aí de... Provavelmente sábado e domingo com muitas nuvens, né? Deve... Ficar em casa, né? É, né? Tá bom. Entendi o seu recado. Professor, vamos lá. O índice UV continua muito alto mesmo com... Muitas nuvens, né? A gente percebe que tem muitas nuvens, mas a radiação ainda consegue chegar aqui na superfície. O senhor falou um dia desse, logo, logo ele deve ficar em alto. Ele fica em alto ou... Pode chegar, pode chegar nesse nível aqui, né? Pertinho aí do finalzinho do alto, né? Mas a tendência é ainda ficar... Ele bate no alto, depois volta para o alto e depois volta para o extremo. Para o extremo a partir de setembro, né? Valeu, professor. Por hoje é só, né? Por hoje é só. Um abraço para o senhor. Semana que vem você volta com muito mais aqui do Balanço Geral com o nosso Balanço do Tempo. Boa sexta-feira. Bom final de semana para você e a todos de casa. Para todos nós. Valeu, professor. Um grande abraço.